Ó, ô galerinha, eu vou só introduzir a ideia pra gente discutir mais completamente essa ideia na próxima aula, mas são cinco minutos preciosos. Primeiro, o que vai ser a tua tarefa então? Eu citei rapidamente, né? Mas eu acho que eu não expliquei o que era cada um. Se vocês perceberem que eu já expliquei, tu avisa, pessoal, isso aí já foi, eu já vou cortar. Porque tu sabe, né? A aula é uma porcaria, exercício salvo. Então, olha só, a tua tarefa, além de toda a calorimetria, eu vou botar aqui os extras, exercícios extra, e claro, né, cara, que eu estou falando da aula de hoje, mas você só pode fazer tudo de dilatometria, tudo de termometria, escalas termométricas e dilatação, e eletrostática nós vimos juntos também, né? Tu não pode abandonar essa física, que eu acho que é a mais perigosa. Então, volta e meia, faz mais uma questãozinha eletrostática, até porque quando eu for mudar de volume, nas próximas aulas, já até antes do volume chegar, eu vou revisar toda a eletrostática e avançar paulatinamente pra dar chance boa da galera entender. Anota aí então, ó, quais duas questões extras que eu gostaria que vocês arriscassem pra ver se vocês ficaram fera na calorimetria. Tu vai pegar um recipiente daquele tipo clássico, adiabático, um recipiente adiabático, com capacidade térmica desprezível, e vai colocar dentro dele, extra 1 então, tu vai colocar 80 gramas de gelo a menos 70 graus Celsius, com 20 gramas de água a 30 graus Celsius. Eu quero saber qual é a temperatura final dessa encrenca. é tudo H2O, tá? H2O. E a extra 2, tu vai pegar o mesmo recipiente ninja mutante, adiabático, e de capacidade térmica desprezível, e tu vai colocar lá dentro, 60 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius, com 40 gramas de água a 20 graus Celsius. E nesse caso eu não quero só a temperatura final, eu quero saber também qual é a condição, ou seja, qual é a massa final de água, e qual é a massa final de gelo, se é que isso vai de fato ocorrer. Tu precisa saber o Czinho da água líquida, uma caloria por grama grau Celsius, o Czinho da água sólida ou gelo, meia caloria por grama grau Celsius, e o L de fusão do gelo, 80 calorias por grama, cuidado, hein? O L de solidificação é menos 80, e tu tem que saber disso, tá? O L de solidificação é menos 80 calorias por grama. E aí então, transferência de calor, transcal, a gente vê na aula que vem. Se tu fizer esses dois exercícios extras, e comer o resto a posterior, eu estou feliz. Show de bola. Tem uma semana para trabalhar isso, então dá tempo. não usem glódeos, usem preservativo, sem excesso no final de semana, mas tira um dia para não fazer nada, isso é fundamental para o dinheiro vestibular. Tem que ter um dia para tu não fazer porra nenhuma, senão como é que teu cérebro vai se recuperar? Solidir, pontinho, solidificação. Valeu, galera!